Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a estimativa de custo para a reparação da fragata norueguesa Elg Ingstad, um custo que de acordo com algumas fontes, é maior do que o equivalente a uma embarcação novinha em folha. Se você quer comprar produtos importados nos Estados Unidos, o rei do importado é a solução certa para você. Você se cadastra no site, cria um endereço de entrega, realiza sua compra em qualquer loja dos Estados Unidos e a entrega é feita diretamente para o rei do importado. E toda aquela parte chata de enviar a sua compra para o Brasil é tratada por eles de uma forma rápida, simples e transparente. Conheça mais sobre esse serviço no site, nas redes sociais ou peça mais informações pelo WhatsApp. Todos os links e dados de contato estão aqui na descrição. No início do século 21, a Noruega procurava com urgência por uma nova classe de fragatas. O objetivo era substituir as antigas e já obsoletas fragatas da classe Oslo, construídas com base na classe norte-americana Dillay de destroyers de escolta e que estavam em operação desde os anos 60. Essas novas embarcações deveriam vir equipadas com sensores de última geração, lançadores verticais de mísseis e, principalmente, com o sistema de combate Aegis. No início do século, haviam vários modelos disponíveis, mas a proposta dos espanhóis da Navantia, que na época estavam começando a construir a classe de fragatas Álvaro de Bazan, atraiu as atenções da Noruega, pois incluía tudo aquilo que eles procuravam. O resultado foi a classe Friedhoff-Nansen, uma fragata com deslocamento de pouco mais de 5.200 toneladas, um comprimento de 134 metros, uma velocidade máxima de 27 nós, uma autonomia de mais de 8 mil quilômetros e uma tripulação composta por apenas 120 marinheiros. Veio equipada com o que de mais moderno há no mundo em termos de sensores, incluindo o superavançado radar 3D AN-SPY1F da Lockheed Martin, bem como sonares ativos e passivos montados no casco e rebocados, aumentando muito a sua capacidade para a guerra anti-submarina. Em termos de armamento, veio equipada com um canhão Otomelara de 76 milímetros com elevada cadência de tiro, oito lançadores de mísseis antinavio, quatro tubos de torpedos e lançadores verticais para o lançamento de até 32 mísseis antiaéreos. Todo o programa custou cerca de 2,5 bilhões de dólares e envolveu a construção de cinco fragatas, com cada uma saindo por cerca de 500 milhões de dólares. Apesar de vista como sub-armada, principalmente com relação à capacidade limitada para o lançamento de mísseis, a classe Friedhoff-Nansen era vista como uma das mais modernas em todo o mundo. E no dia 8 de novembro de 2018, a Elg Ingstad, a quarta embarcação dessa classe, quando estava retornando de exercícios conjuntos da OTAN, colidiu com o petroleiro Sola TS, resultando num grande rasgo que afetou diretamente três dos seus compartimentos. Apesar do número de compartimentos afetados não ser suficiente para levar a um naufrágio, a estanqueidade do navio falhou, com a água inundando rapidamente outros compartimentos, o que levou o comandante a encalhar a fragata em águas mais rasas, temendo justamente o naufrágio em águas muito profundas. E apesar de um grande esforço por parte da marinha da Noruega, no dia 13 de novembro, a Elg Ingstad afundou-se quase completamente, deixando à superfície apenas o topo de um dos seus mastros. Durante quatro meses, a fragata esteve no fundo do mar, deteriorando-se rapidamente. Esses navios, apesar de preparados para resistir à corrosão, não foram feitos para permanecerem submersos, com a água do mar, destruindo todos os principais sistemas eletrônicos, os motores, sistemas elétricos e também as armas, incluindo o canhão, os mísseis de lançamento vertical, os mísseis antinavio e os torpedos. No dia 26 de fevereiro de 2019, teve início a manobra de resgate da fragata por meio de duas grandes gruas, e no dia 3 de março, a embarcação chegou ao porto de Haconsvern, iniciando obras de reparação. E recentemente, no final de maio, após uma exaustiva avaliação, a marinha da Noruega estimou que o custo total de reparação da Elg Ingstad rondaria o 1,2 bilhão de dólares, ou seja, consertar a fragata custaria o mesmo que construir duas novinhas em folha. O grande problema é que a linha de produção da Navantia já foi encerrada, e reativá-la custaria muito mais dinheiro. A Noruega ainda não deu uma resposta oficial, mas ao menos em termos práticos e financeiros, é óbvio que não é vantajoso consertar uma embarcação pelo preço de duas. pessoas. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto